Olá, malta! Bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Este que é o Vlogmas número... 12! Ah, pois é. E no dia de hoje nós vamos abrir com vocês as nossas compras online, ou pelo menos parte delas agora e depois no decorrer do vídeo nós somos capazes de mostrar mais. Sim. E bora lá! Já sabem, se gostam de vídeos como este, têm que deixar aquele like, partilhar com os vossos amigos, subscrever o canal é importante para nós, para que possamos crescer ainda mais. Deixar o vosso carinho, é sempre muito importante. E passar nas nossas redes sociais, nomeadamente o Instagram, que nós estamos sempre lá muito ativos, não é? E o nosso TikTok e o nosso Pinterest. E agora vamos mostrar as compras! Então, malta, nós temos aqui uma, duas, três da H&M e uma da Zara Home. Temos ali também uma da Burga, que vocês já viram no aniversário do Sérgio. Sim. E ainda estamos para receber outra da H&M e uma da Zénio. E acho que é outra capa, mas pronto, para já vamos já mostrar o que está aqui. Então, malta, a primeira aqui foi uma camisola de Natal. Aquela que está para chegar, também tem uma para o Sérgio. E ela é mega linda, vejam, malta! Não é? É muita gira. E eu gosto. E é super fofinha. Muito macia. E adorei o padrão. Eles tinham outras cores na H&M. E ela foi... Já não lembro, mas eu acho que ela foi vinte e poucos euros. Mas acho que ela agora está em promoção. E eles têm vários tamanhos. Adorei esta. Também da H&M. Esta aqui, super gira também. Qual é que gostas mais, amor? Eu gosto mais desta. Esta aqui é super festiva. Muito gira, mais simples. Esta custou. Não custou. Esta aqui, eu sei que ela estava em promoção. Foi R$14,99 ou R$19,99. Vendo a fatura. Sei que ela foi qualquer coisa como R$19,99 ou R$14,99. Este detalhe aqui, super fofo. Não é? E estou muito contente. Duas camisolas de Natal. Na outra encomenda que está por chegar. Está também uma para o Sérgio. Eles este ano, com camisolas de homem, estiveram muito mal. Não é, doei? E pronto. Então, entretanto, comprámos para a mãe da Raquel, para lhe oferecer, uns vasos finitos. Sim, decorativos. Estou arrependida de não ter trazido outro também. Porque a ideia é eles que ficarem os três juntos. Eu fui levantar esta encomenda e quando eu fui levantar o negócio que fez, eu perguntava a Raquel, mas não tinhas de comprar jarras. Sabe que a caixa era gigante? Põe jarras lá dentro. Mas, isto é o vaso. Alba, isto é o vaso. É o vaso. É o mesmo. É giro. E o outro é mais baixinho. É o parco também. Porque isso é decorativo. Pronto, temos este. E depois é o mais baixinho. Depois temos outro. Deixa eu abrir aqui também. Foi a primeira vez que nós comprámos pela H&M Online, a Zara Home, nós já tínhamos. E era este. É muito giro. É giríssimo. Eles foram... Preços 2€. 2€ em 99, 1,99. Por aí. Ai, nem sei para onde é que é de começar. A Zara Home, nós comprámos algumas coisas. Ainda estou para encomendar outra. Vou fazer outra encomenda. Nomeadamente. Vamos começar pelo que é mais fofinho. Nomeadamente. É aquele papel de seda de se colocar no forno para se colocar... No fundo é papel vegetal. Olhem, vejam. Super giro e natalício. Não me lembro quando é que ele foi. Não sei se ainda bem lembro o preço. Não, não. O preço é bem tapado. Depois. A segunda... Esta ainda vem com o alarme. A segunda coisa que nós comprámos na Zara Home foi o cheiro mais maravilhoso que eles têm. Fiz-te a vontade, não é amor? Para mim é o cheiro de Natal. É o cheiro de gingerbread da Zara Home. Para mim é o cheiro do Natal. Nós já temos um vídeo aqui em que nós falamos do que é que para nós é o Natal. E para mim este é o cheiro do Natal. Isto para mim é o Natal em cheirinho. E nós comprámos o sabonete para as mãos. Sim. Que foi 3,99€. Isto aqui eu lembro-me. E tem também vela, tem difusores, tem um monte de coisas, não é amor? Só que é bem mais caro. É 20 e tal euros cada vela e assim. E a outra coisinha que nós comprámos na Zara Home foi a vela de salta de caramelo. Também é o cheiro de Natal deste ano. Que é o cheiro de Natal deste ano. E eu ainda não abri a caixa e já estou a cheirar isto. Este cheiro é muito bem. Mesmo. E portanto é uma caixa muito gira, muito chique. Aqui com um design muito clean. Uma cor super atrativa. Nude, não é? E que o cheiro é maravilhoso. A vela é assim. Tem aqui este cartãozinho. E não precisas que é tirar da vela porque este cheiro é a caramelo que te resanda. Pois é. Cheira tão bem. Tão bem, tão bem, tão bem. Cheira a bolachas de caramelo, não é? Cheira a boé. Ai, a cheira é mesmo bem. Ai, aqui à frente isto, salta de caramelo. Nós comprámos esta caixa. Ela, sim, estava em promoção. Aquela antes era R$ 29,99. E nós comprámos por R$ 14,99. Esta arrumação. Ela vai ali para a bancada, para o pé do fogão. Nós temos lá aquelas caixinhas metálicas. Aqueles cestos, já. Exatamente. Só que visualmente não ficava muito bem. E então nós vamos colocar tudo aqui. Vai ficar muito mais bonito. E eu queria comprar também na Zara Home aquela coisa do repouso a talheres. Que é, assim, desta cor de madeira. E eu acho que vai ficar mega giro. E é isto. É para pôr o ajeito. É gigante. É muito grande. Por isso aquela também é muito cara. É na cor mango. Ai, que giro. É assim. Trato. Olha aqui. Um papel para eles não ouvirem. Uau, olhem. Olhem aqui. Vou dizer desenho. Super chique. E aqui. Thank you. Depois diz aqui open. Ai, isto tem toda uma técnica, vejam. Uau. Também vou-vos mostrar o pequeno. Que vem aqui com a fatura. Ah. O pequeno é este. É tão giro. É muito giro. A qualidade é muito boa, vejam. E agora o outro. Ah, uau. Vejam. Vai ficar mega giro. E nós vamos pôr já ali. Pois vamos. Vai já. Vamos trocar. É mesmo giro, amor. É, é mais giro. Agora vamos pôr ali. Malta, nós comprámos umas molduras na Oxã. E vejam só, é do mesmo tamanho da figura, não é? Não é isso. Foi um bocadinho mais barato, mas também é assim prateado. Sim. Quem quiser comprar as impressões na desenho e tem molduras na Oxã, do mesmo tamanho. Exatamente. Exatamente. Sim. Esta aqui é de 30 por 20 ou 31 por... É 30 por 20. Ou 20 por 30, como quiserem dizer. E vejam, esta figura é muito giro, não é? É da edição de Natal deles. Pronto. E nós aqui, esta foi a fotografia que nós mandamos imprimir da Lalalé. Pronto. É um bocadinho mais curta, mas tendo em conta que nós vamos pousá-la... Na prateleira. Na prateleira. Nós chegamos a foto mais para cima, pois esta parte aqui vai ficar escondida. E lá. Vejam. Está assim, malta, a nossa sala de momento. Digam aqui embaixo se vocês achavam que ficava bem aqui uma mesa de centro. Ou se está bem só assim. Bem, malta, desculpem aqui o barulho. Estamos no outro dia. E chegou a outra parte da encomenda. E eu vou-vos mostrar. Espero que vocês me estejam ao ouvir, mas... Já estou cansada deste barulho infernal desde as 8 da manhã. E agora bora lá para eu-vos mostrar. Então, malta, esta aqui é a camisola que encomendámos para o Sérgio de Natal este ano. Foi a mais gira que encontramos este ano. I'm on your wish list. E esta bandelete. Mega, mega gira. Super natalícia. E foram estas as nossas compras. Entretanto, nós fizemos mais umas compras online. Mas a grande maioria são presentes. Que não convém pôr aqui. Porque as pessoas vão ver. E foi um cabo para ligar à televisão. Porque nós como mudámos de televisão, como vocês já viram no vídeo aqui no canal. Não nos lembrámos que o DVD que nós tínhamos podia não ter as ligações para uma Smart TV. E então tivemos que comprar o cabo. Isto para não estar a gastar dinheiro num outro leitor de DVD ou de Blu-ray ou whatever. Porque nós temos tudo em DVD. E é isso, malta. O resto são presentes. Também por isso não convinha muito mostrar aqui. E espero muito que tenham gostado deste vídeo. Que tenham gostado das nossas compras. E digam aqui embaixo o que é que gostaram mais. E é isso. Um beijo e até o vídeo de amanhã.